Olá, todo mundo do canal é DROIDA, RAIDA, TESSE, BOGUE! E vamos tentar fazer o Vladimir, deixar eu dormir, que ele não me deixa dormir, pelo meu amor de Deus, você está bem-vindo! Por que você, você... O quê? Por que você está próximo? Gente, tá tarde, seu otário! Tá neve! Pô, a neve é grupo do Zap Zap! Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL